Olá, primeira série. E aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre preposição. Na verdade, estamos estudando as classes invariáveis de palavra, certo? Estamos estudando, então, o advérbio, a preposição, a interdição e a conjunção. Beleza? Já estudamos o advérbio, estamos estudando a preposição. Vamos resolver alguns exercícios até demos a iniciação à conjunção na última aula, certo? Vamos lá, então. Nós, primeiro, estudamos nas preposições as suas classificações, as preposições essenciais, as preposições acidentais. Estudamos a conceituação das relações expressas pelas preposições e hoje vamos resolver exercícios sobre essas relações de sentido das preposições. Vamos lá, temos aqui a questão 1. A frase abaixo em que a preposição D tem seu valor corretamente indicado é? Temos, então, a pulseira de plástico. Será que este D tem, então, a relação de sentido que indica qualidade? É a qualidade da pulseira? Não, né, gente? É o material. Então, é uma preposição que indica a matéria de que é feita a pulseira. Morreu de cansaço? Será que foi a causa da morte, o cansaço? Sim, então, já achamos aqui. A relação correta expressa, então, pelo uso da preposição. Beleza. Rosto de anjo, origem? Não, né? Isso aqui indica a semelhança. Tampa da panela, matéria? Não, matéria é, no caso, aqui, ó, pulseira de plástico. Tampa da panela indica posse, né? Viagem de longe. Então, essa viagem de longe, então, indica parte? Logicamente que não, né? Indica um destino, né? Bom, vamos lá, gente. Temos, então, aqui a questão 2. E aí, temos o comando da questão, né? As preposições são elementos importantes no texto. A frase em que a preposição de mostra valor exclusivamente funcional, sem valor semântico, é? Isso ocorre, geralmente, quando temos um verbo transitivo, no caso, indireto, lógico, que vai pedir esse objeto direto e a preposição vai ligar estes dois termos da oração, tá? E vai ter essa função, sem que realmente haja o valor semântico. Temos aqui, no Brasil, a diferença entre viver de ar e viver de arte é a sílaba T, tá? Então, temos aqui, logicamente, viver de alguma coisa. E passa sentido, então, certo? Ou seja, você viver, no caso, por exemplo, de arte no sentido de você, então, tirar dali o sustento. Tem, então, valor semântico, tá? Vamos para B. Um olhar diferente muda um conceito de cabeça para baixo, então, muda um conceito totalmente, passa sentido também. C. Só posso escrever o que sou, e se os personagens se comportam de modo diferente, o modo em que eles se comportam, então, passa sentido, é porque não sou um só. D. Se você precisa de dinheiro, de repente, olha só, qual o sentido que se passa aqui? Precisa de dinheiro. Ou seja, na verdade, nós temos aqui um verbo transitivo indireto que necessita de um objeto indireto iniciado por uma preposição. Então, aqui, o valor simplesmente é funcional, sintático, certo? Então, achamos a D. Nós temos de saber diferenciar as funções sintáticas das funções semânticas, certo? Semântica de sentido, tá? E já a sintática, a função sintática vai, então, demonstrar, por exemplo, a estrutura de uma frase em que você tem a preposição fazendo, então, a união entre dois termos, o termo antecedente e o termo consequente, ou também chamado de termo regente e termo regido. E esta função de ligar estes dois termos causa uma interdependência entre os termos. Por exemplo, o verbo transitivo indireto não vai ter sentido se você, porventura, retirar o objeto direto, ou o objeto direto não vai ter sentido se você retirar o verbo transitivo direto. Mas não que passa o sentido em si, tá? Na verdade, a frase vai ficar incompleta sintaticamente. Se você der dinheiro, certo? Ou se você precisa, certo? Então, você vai ter o quê? Um termo da oração incompleto. Geralmente, os professores explicam que não vai ter o sentido completo. Realmente, não tem o sentido completo, mas não que expresse um sentido exato quando uma preposição tem esse valor puramente funcional. Na verdade, vai completar a oração. E isso com o termo da oração. No caso aqui, o objeto direto. Quando a gente acorda de bom humor, como é que você acorda de bom humor? É sinal de que está em Paris. Vamos para a 13, então? Temos aqui. O segmento em que a preposição destacada estabelece uma relação de causa é... Temos, então, olha só. A carruagem parou ao pé de uma amarelada. Aqui nós temos uma situação ligada a lugar. Onde é que parou? A escada de degraus gastos subia ingrementemente. Então, vamos lá. Ingrementemente, na verdade. Aqui está. Beleza, temos aqui o de degraus. Isso está em uma prova e assim vai ficar. Certinho? Bom, a escada de degraus gastos. Então, a escada é feita de quê? Ou seja, expressa causa? Não. C. No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeudozinho de arame. Então, nós temos aqui, na verdade, observem essa C. Está, então, tendo um sentido, na verdade, da matéria da qual é feito, então, o objeto. Ou seja, não é o que nós queremos. Uma janela com um gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado. Então, está dizendo que ela é parda, tá? Devido ao pó acumulado. A causa de ser parda é devido ao pó acumulado. Então, nós temos aqui a que queremos, né? Indica a causa. Pronto. Coava a luz suja do saguão. Aqui, na verdade, nós temos uma função de posse, certo? Beleza. Então, questão 4. No trecho, o rio não se industrializou, deixou explodir a questão social, fermentada por mais de 2 milhões de favelados, e enxou a exaustão uma máquina administrativa que não funciona. A preposição A, que está contraída com o artigo A, traduz uma relação de... Temos aqui esta, então, preposição, tá? Está fundida ao artigo A. Beleza? Temos aqui, então, as alternativas de A, A, E, e as suas diversas funções. Tem função de finalidade, de fim? Vamos lá. Ferramentada, aliás, fermentada por mais de 2 milhões de favelados, enxou a exaustão. Chegando a exaustão. Esta que é a situação, certo? Então, é de causa. Será que enxou a exaustão? Ou seja, a causa da exaustão foi o fato de ter inchado? E aí? Ou concessão? Quando você tem uma situação que, vamos dizer, você espera um fim de algo, você espera uma conclusão de algo, mas não ocorre. Tem tudo para acontecer aquilo, mas não ocorre. Por quê? Porque é uma concessão, certo? Será que é isso? Também não. De limite? Não. Não expressa até onde você pode ir, ou que pode ser feito até certo ponto, mas de modo. Sim, é o modo. Ele enxou. Como é que é que enxou? A exaustão. Até onde não dava mais, certo? Então, achamos aqui, modo. Beleza. E temos a questão 5, a última. O termo em destaque na frase alguns foram deportados e outros foram embora espontaneamente por receio das autoridades. Compõe uma expressão com sentido de... Então, este por aqui. Vai compor uma expressão com sentido de... Causa. Olha só. Eles foram embora espontaneamente por causa do receio das autoridades? Exatamente. Já achamos. É causa. Certo? Modo não é. Não o modo em que eles espontaneamente foram embora ou o modo em que eles tinham receio das autoridades. Não. Nada disso. Tempo. Também não. Muito menos. Ausência. Ausência por quê? Porque eles foram embora? Não. Né? A questão não é essa. A questão é, no caso, por que eles foram embora? Observe. Causa. Finalidade. A finalidade deles irem embora é porque eles tinham receio das autoridades? Não. Nada a ver. Então, causa realmente. Bom, terminamos aqui as nossas considerações sobre as preposições. São palavras invariáveis que não variam em gênero nem em número. E, logicamente, que elas expressam sentido. Por que isso é importante? Para que você não, então, faça a concordância dessas palavras com outras. Ou, por exemplo, do advérbio. Muitas vezes a pessoa fala assim Ela está meia nervosa. Horrível. Beleza? Por quê? Porque há palavras que vão, então, variar em gênero e número concordando com outras e há palavras que não. Que podem até modificar outras palavras como advérbio, mas não vai concordar. Somente modificar. Trazendo circunstâncias, não é? Beleza. Então, vamos estudar agora a conjunção que é outra classe invariável de palavra. Bom, a conjunção tem a função de ligar duas orações ou dois termos. Olha só. Nós temos também, por exemplo, a preposição que liga dois termos. Mas a preposição, ela causa uma interdependência entre os seres. E já a conjunção, ela liga termos que têm a mesma função. Ou seja, um em si não necessariamente vai ter uma dependência do outro. Temos aqui, então, que ela liga orações ou termos da mesma função. Quando a conjunção exerce seu papel de ligar as orações, ela estabelece entre elas uma relação de coordenação ou subordinação. Então, qual a diferença entre a conjunção que vai ser coordenada e a conjunção que será subordinada? Bom, é a seguinte. Vamos dar início, então, já aos estudos diretamente. Olha, a conjunção coordenativa, ela vai ligar duas orações ou mais que mantêm interdependência entre si. Uma oração não vai ser um termo da oração que falta a outra. Elas vão estar, no caso, completas sintaticamente sem dependerem uma da outra. Vamos lá. Então, é um período composto por coordenação, mas é período composto. Ele venderá brinquedos ou ele venderá revistas. Nós temos aqui uma conjunção ligando dois termos com, então, funções iguais. Por exemplo, nós temos, ele venderá o quê? Brinquedos. Nós temos aqui o objeto direto e temos aqui outro objeto direto. É isso? Não, é um só objeto direto, mas tem funções iguais, ou seja, núcleos do objeto direto. É só um objeto. Dois objetos diretos não podem estar ligados ao mesmo verbo ou dois indiretos. Na verdade, o que temos são vários. Temos vários núcleos de um objeto só. Beleza? Agora, vamos às conjunções. Olha só, fazendo, então, a ligação entre as orações. Temos, por exemplo, essa oração aqui. Não fui à escola nem joguei bola. Olha, não fui à escola não joguei bola. Eu não joguei bola. Nós temos duas orações que, então, são completas sintaticamente. Fui à escola e joguei bola. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos duas orações que são completas sintaticamente e uma não vai, então, exercer uma função sintática que falta a outra. Como assim? Vamos dizer que esteja faltando um objeto direto para essa primeira oração e essa segunda seria o objeto direto. Não acontece isso no período composto por coordenação. Ou seja, as conjunções coordenativas elas ligam orações que estão completas sintaticamente. Certo? Já as subordinadas não ligam orações que não estão completas sintaticamente. Bom, temos as conjunções aditivas. E não só, mas também nem que é igual a E não. Existem outras? Existem. Beleza? As adversativas exprimem a ideia de contraste. Essa daqui de adição. Somar duas ideias que são, então, compatíveis. Fui à escola e joguei bola. Ou não fui à escola e nem joguei bola. É compatível. Você não fez nenhuma coisa e nem outra. Agora, as adversativas ligam duas orações que têm oposição de ideias. As conjunções são mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, nada obstante. Temos também deixe-me ver aqui se todas estão aqui. Mas, porém, contudo, todavia, falta todavia, no entanto, entretanto, não obstante, nada obstante. É isso aí. Bom, exemplo. Fui à escola, olha só, porém, não levei meu caderno. Então, você tem uma oposição a uma ideia aqui. O normal é você ir à escola e levar o caderno, mas você não levou. Então, temos uma oposição de ideias. As alternativas exprimem ideias de alternância ou de exclusão. Ideias, então, não é? As conjunções são ou, 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 orora. Outras também, como já, já, quer, quer, seja, seja, talvez, talvez. Exemplos. Ou estudo para a prova ou tiro nota baixa, certo? Mais uma que está excluindo a outra. Ou seja, ou uma coisa acontece ou outra. Agora, ora como fast food, ora me alimento bem. Então, você aqui pratica as duas ações. Então, aqui você tem alternância. Em um momento, você come fast food e, em outro momento, você se alimenta bem. Aqui não. Você tem uma exclusão. Ou você faz uma coisa ou você vai fazer outra. Não as duas. Existem as conclusivas, aquelas que exprimem, logicamente, ideias de conclusão. Pois, logo, portanto, por isso, temos por consequente, por consequência, então, pois, posso postar o verbo, como está aí, mas tem que ser pós postar o verbo, que também, que não, aliás, pois, logo, nós temos também por isso, como está aí, né, e por conseguinte, beleza? Acho que já tinha falado todas, mas vamos lá. as explicativas, só um exemplo aqui, pratiquei exercícios físicos, por isso, me senti muito melhor. Uma conclusão, né? É uma conclusão de que você vai se sentir melhor, beleza? As explicativas, elas exprimem a ideia de explicação, né? São as condições, pois, que, por que, por quanto. Só temos por que e que aqui, né? Exemplos, ele deve ter saído da escola, pois não veio mais. Você está dando a explicação do porquê ele saiu da escola, porque, no caso, ele não veio mais, ou seja, para a escola, não é? Bom, quando é que a conjunção aqui vai ser explicativa? Pois, quando o segundo fato, tá, for, aquele apresentado pela conjunção, pela oração que tem a conjunção, certo? Então, ele saiu da escola, porque depois, né? Você notou que ele não estava vindo mais. Então, você concluiu isso, né? Beleza. Vamos lá, temos aqui, então, as conjunções subordinativas. Se as conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações que são independentes sintaticamente, nós temos as orações subordinadas, aliás, desculpe, as conjunções subordinadas, né? Subordinativas. Elas ligam orações que, então, se completam umas às outras. O baile já tinha começado, aí faltou uma adjunta adverbial dizendo quando é que isso ocorre, faltou uma adjunta adverbial, só que o adjunta adverbial está em forma de oração. E quem liga as duas orações é a conjunção aqui, subordinativa, que é adverbial, tá? Beleza? Então, vamos lá, nós temos as conjunções subordinativas integrantes e adverbiais, tá? As integrantes, elas vão ligar, então, as orações que, então, vão exercer uma função sintática de sujeito, complemento verbal, objeto direto, complemento verbal, objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo, tá? E de aposto. São estes, então, seis termos da oração que vão ser ligados pela conjunção integrantes à oração principal. No nono ano, vocês já estudaram isso? Por exemplo, aqui, ó, eu espero, só um momento, eu espero que você volte. Eu espero, oração principal, a oração subordinada é aquela que fica com a conjunção, que você volte. nós temos um objeto direto em forma de oração. Espero sua volta. Espero o que? Sua volta. Então, temos um objeto direto em forma de oração. E quem faz a ligação entre uma oração que precisa de uma outra com a função de objeto direto é a conjunção integrante, tá bom? Não sei se ele voltará. Temos mais aqui outra, no caso, né, oração em que você tem um termo da oração expresso, ou seja, que tem a função, né, de completar a primeira oração e este termo é, então, exercido por toda a oração. Não sei o que, se ele voltará. Temos um objeto direto voltando à primeira oração e o objeto direto vem em forma de uma outra oração que é a segunda. Por isso que o nome dela é conjunção integrante, porque ela vai integrar o termo da oração que falta a oração principal a ela, a oração principal, tá? Beleza? Então, temos também aqui as adverbiais, certo? E nós vamos deixar para a próxima aula as adverbiais, porque nós vamos, então, fazer um pequeno exercício diferenciando as orações, no caso, as conjunções coordenadas, né, das conjunções subordinadas. Porque apesar de não termos visto as orações, na verdade, com as suas conjunções adverbiais, as orações adverbiais, então, né, nós já sabemos diferenciar as conjunções subordinadas ou subordinativas e as conjunções coordenativas. As coordenativas ligam orações completas e uma não exerce a função sintática que falta a outra. Já as conjunções subordinativas, que são as integrantes e as adverbiais, vão exercer uma função que faltar à oração principal. As orações subordinadas, né, que vão ser ligadas, então, pela conjunção integrante, são aquelas que faltam um dos termos da oração, né, dos quais eu vou falar, que é o sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. E as conjunções subordinativas adverbiais são aquelas que vão ligar adjuntos adverbiais em forma de oração às orações principais. Vai faltar um termo da oração, a oração principal. Já nas orações coordenadas, não faltam nada a elas, elas são ligadas pela conjunção, mas não falta nenhum termo da oração, nem a uma e nem a outra, tá? Então, beleza, gente, até a próxima aula e tchau, tchau. e aí, tchau. E aí, tchau.